E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal! E no vídeo de hoje, finalmente, eu trouxe pra vocês a minha finalização. Eu já postei aqui no canal vários conteúdos de cabelo e tá faltando esse conteúdo, né, gente? Que é a minha finalização. Inclusive, muita gente me pede de um vídeo de como eu finalizo o meu cabelo. Muita gente me pede lá no Instagram, me pede lá no TikTok também. Então, eu resolvi trazer um vídeo bem completinho aqui pro canal. Eu tô com essa toalha aqui na cabeça porque eu fiz uma humectação no meu cabelo hoje. Acabei de enxaguar ele. Então, agora é a etapa de finalização e vou finalizar aqui junto com vocês e mostrar como que eu faço a minha finalização. E vocês aqui do canal, é a primeira vez que tá me vendo com um visual novo. Sim, gente, eu tive que fazer um corte no meu cabelo. Eu vou explicar pra vocês aqui do canal. Infelizmente, eu tenho uma mania de ficar arrancando o meu cabelo. Sabe aqueles nó de fada que tem cabelo? Eu tenho a mania de ficar puxando e arrancando. Eu não só puxo, mas eu arranco. E o meu cabelo do lado de cá, ele tava com um buraco de tanto que eu ficava puxando. Ficava arrancando mais o lado de cá do que o lado de cá. É que deu uma diferença. E aí que eu fui fazer um corte em casa do meu cabelo. Em camadas, né, que eu pesquisei aqui no YouTube. Fui fazer. Até gravei um vídeo pro canal, tudo bonitinho, pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Mas o corte deu super certo. Deu tudo certinho. Só que, infelizmente, esse buraco que tinha aqui de tanto eu ficar arrancando, acabou realçando mais depois que eu fiz esse corte. Então, eu tive que cortar meu cabelo, tirar bastante aqui atrás pra não ficar tão diferente igual tava, sabe? E até porque meu cabelo tava precisando de um corte, né, gente? Um corte profissional, né? Porque eu não sou profissional. Mas aí eu acabei tirando um pouquinho aqui atrás, ó. E aqui na frente tá praticamente da mesma forma. Mas eu tirei mais aqui atrás pra não ficar tão diferente igual tava. Mas é isso. Eu só quis explicar pra vocês aqui do canal. Porque de repente eu apareci aqui com o cabelo cortado e não contei nada aqui pro canal, né? Só contei nas minhas outras redes sociais. Então, vamos lá pra finalização. Eu vou colocar a toalha aqui. Colocar a toalha aqui porque eu vou ter que molhar meu cabelo mais. Porque ele já tá praticamente seco, ó. Tá vendo que ele já tá seco? Eu gosto de finalizar o meu cabelo bem molhado. Porque o creme penetra mais, sabe? O creme penetra mais no cabelo. E também porque dura mais dias também, gente. Quando você capricha na finalização, você dá mais day afters pro seu cabelo. Então é bom você finalizar o seu cabelo bastante... Nossa, eu joguei água até na minha boca. Então quanto mais molhado o seu cabelo tiver, melhor o creme vai penetrar no seu cabelo. E mais dias ele vai durar. Então eu vou molhar aqui ele bem. Não tem problema o cabelo ficar assim, pegando água. Que depois que você finalizar e tiver finalizadinho, você vai tirar o excesso com a toalha, tá? Vou mostrar pra vocês tudo aqui hoje. Agora eu vou passar um pouquinho de creme de pentear. E vou desembarassar meu cabelo. Tá bem embaraçado. Ainda mais que eu fiz a umectação hoje. A umectação, eu massageei bem a raiz. Aí meu cabelo ficou bem embolado. Eu embolei ele bastante, massageando ele. Então eu vou desembarassar ele primeiro pra poder começar a finalização. Sempre desembarassa o cabelo de baixo pra cima, viu gente? Pra evitar dar esses nós aí que eu falei com vocês que eu fico arrancando. Cabelo desembarassado. Agora eu vou partir o meu cabelo, ó. Eu parto ele aqui no meio, ó. Não fica no meio certinho, não, viu gente? Não tem problema. É só pra poder fazer a finalização, ó. Aí vou dividindo ele. Pega assim essa mecha aqui da parte da orelha pra frente. E coloco aqui um prendedor. Pra dividir ele. Do outro lado aqui a mesma coisa. Agora essa parte de trás aqui, eu também vou dividindo ele, ó. Deixo essas duas mechas aqui separadas. Desse lado pra cá. E aqui, ó. Eu vou dividindo ele. Tá vendo, ó? Desse lado aqui a mesma coisa. Ok. Aí, deixei aqui esse montantezinho aqui pra poder começar a finalização. Eu tô olhando pra cá porque eu tô me vendo aqui no telefone. Tô vendo o que que eu tô fazendo, viu gente? Por isso que às vezes eu não olho pra câmera. E o que que eu vou usar hoje pra finalizar meu cabelo? Como eu quero que meu cabelo dura mais dias, dura mais day after, eu vou finalizar com esse creme de pentear aqui, definição máxima da Salon Line. Mas a gelatina, tá? Mais a gelatina. Eu vou misturar os dois juntos e vou finalizar. E pra eu não ficar enfiando a mão num pote, enfiando a mão no outro, o que que eu vou fazer? Eu vou misturar os dois aqui já de uma vez, ó. Nessa vasilhinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar um pouquinho aqui do creme de pentear. Vou colocar na vasilhinha. Tem um vídeo aqui no meu canal mostrando sobre os meus cremes, meus produtos que eu tô usando ultimamente. Quem quiser ver, eu vou deixar o link aí na descrição. Ó, aí peguei um pouquinho de gelatina. E vou colocar aqui, ó. Pra poder misturar os dois. Porque eu já vou passando no cabelo, né? Porque normalmente eu fico por na mão em um, por na mão em um. Então eu já vou misturar os dois aqui juntos, que aí eu já finalizo meu cabelo todo. Eu acho que eu coloquei muito, gente. Porque esse creme aqui, ele rende demais. Mas enfim, né? Depois a gente vê se a gente volta um pouquinho pro pote, porque, né, desperdiçar também não dá. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui atrás, como eu cortei e o cabelo tá bem curtinho, eu não passo a escova polvo. Até porque não dá, né, gente? Tá bem curtinho, então se eu passar a escova não vai adiantar. Então eu venho, o creme aqui na mão, e vou passando aqui atrás do meu cabelo. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou passando aqui atrás, iluvando o meu cabelo, tá vendo? Vou passando, iluvando assim, ó. Eu vou fazendo como se eu estivesse hidratando ele pra penetrar bastante nos fios, em todos os fios. Feito isso aqui atrás, gente, eu só faço uma fitagem assim, ó. E deixo, ó. E deixo. Até porque não tem como ficar passando escova e não tem como ficar fazendo muita coisa, né, gente? Porque tá bem curtinho, então não tem como fazer muita coisa. Então eu faço meio que uma fitagem assim com os dedos mesmo e deixo, não fico mexendo não. Pronto. Aí aqui em cima já vai ficando mais fácil. Como vai ficando mais compridinho, já vai ficando mais fácil finalizar com a escova polvo. Aí essa mechinha aqui faço o mesmo processo, ó. Pego ali o creme, enluvo bastante. Aí já venho com a escova polvo aqui e passo ela. Tá vendo? E vou fazendo o mesmo procedimento em todas essas mechinhas aqui atrás. Essa mechinha aqui de trás, ó, eu faço o mesmo procedimento. E aí, pego a escova e jogo ela pra trás. Ó. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa, gente. Prontinho. Atrás já tá finalizado. Agora eu vou finalizar aqui na frente. Aqui na frente eu faço o quê? Vou dividindo aqui as mechas normalmente. E vou finalizar nessas partes aqui, ó. Vou finalizar um pra baixo normal. Aí eu já vou deixando esse topo aqui, ó. Tá vendo? Pra eu finalizar no final. Pra eu finalizar por último. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora o topo eu vou fazer no seguinte, ó. Vou molhar ele mais um pouquinho. Porque já deu uma secada. Aí eu vou dividindo aqui as mechas e vou jogando pra trás e finalizando. Finalizo ele todinho pra trás. Porque aí, quando meu cabelo secar, eu posso jogar ele pro lado que eu quiser. Ó. Pego a escova. E finalizo ele pra trás. Divido de novo. E faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. E na frente também. O mesmo procedimento. Antes, eu finalizava ele pra frente assim, ó. Deixava essa parte pra trás. E esse pedaço, e essa mecha aqui, finalizava pra frente. Só que aí meu cabelo depois que seca, ele fica muito marcado. Esse marcão aqui, ó. Então, ó. Eu jogo ele todo pra trás. Porque aí ele não fica com esse marco aqui na frente. Ó, agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou jogar meu cabelo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Pra desgrudar aquele cabelo que fica na raiz, tá? E também tirar a marcação que tiver. Tá vendo? Porque aí tira a marcação que ficou. Se tiver ficado marcada alguma coisa. Aí não fica mais, tá vendo? Agora, com a toalha de algodão, gente, pelo amor de Deus. Não usa toalha normal no seu cabelo. Porque ela é feucuda e acaba dando frizz no seu cabelo. Ela cria um atrito entre o cabelo e a toalha. Então não dá. Então não usem. Usa sempre uma toalha assim, ó. Uma toalha de algodão. Se você não tiver toalha de algodão, usa uma camisa velha que você tiver de algodão. Agora, o que que eu vou fazer? Pra tirar um pouco do excesso de água. Até que meu cabelo não tá pingando água. Mas eu sempre gosto de fazer isso, ó. Eu venho aqui e dou uma amassada, ó. Só dá uma amassadinha mesmo, tá vendo? Não precisa de ficar mexendo muito no cabelo, não, gente. Só dá uma amassadinha. Ainda mais se o seu cabelo estiver pingando água. Pra tirar aquele excesso. Pra não ficar pingando na roupa. O meu cabelo, ele mesmo parte pro lado que ele quer, tá vendo? Que ele partiu aqui, ó. Cada dia ele parte pra um lado diferente. Vou mostrar pra vocês atrás com ele depois que eu balancei a cabeça. Pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês atrás. Agora eu deixo meu cabelo secar naturalmente. Eu não gosto de usar difusor. Eu não gosto de usar secador. Até porque eu não tenho difusor. Mas eu não gosto de usar. Porque eu acho que atrapalha muito o meu cabelo. Eu não sei usar também. Vou ser sincera, né? Não é nem que eu não goste. É porque eu não sei usar. Não acostumei usar. Então eu não sei usar. Então eu vou deixar ele secar naturalmente aqui. Quando ele estiver seco, eu venho aqui com vocês pra mostrar como que eu dou volume nele. E o resultado final da minha finalização. Então um beijo e até já. Cabelo seco, totalmente seco. E agora eu vou dar o volume aqui com vocês. Como que eu faço pra dar o volume, ó. Eu pego um pouquinho do óleo vegetal. Junto a minha mão. E venho apertando o cabelo pra tirar esse durinho de creme. Tá vendo? Tá vendo que ele fica todo durinho de creme, ó? Aí eu venho apertando pra tirar esse durinho de creme, ó. Apertando o cabelo todo. Pode apertar sem dó, gente. Feito isso, agora eu vou balançar desde a raiz pra ir soltando o cabelo que fica preso lá na raiz, ó. Você vai puxando os cachinhos assim, ó. Pra eles darem uma esticada, tá vendo? E agora eu vou usar o pente garfo pra dar mais volume ainda, ó. Só na raiz, viu, gente. Porque se eu passar muito aqui nos cachinhos, vai acabar perdendo a definição que eles estão. Então eu passo mesmo só na raiz, tá? Aí você vai ajeitando o seu cabelo do jeito que você quer, ó. Se você quer que fique mais pra um lado. Se tiver algum cachinho muito fechado, você vem cá e abre ele, ó. Com muito cuidado pra não desfazer, ó. Você vai abrindo os cachinhos, ó. Que estão muito fechadinhos, tá vendo? E aí você vai ajeitando o seu cabelo do jeito que você gosta, ó. Tem muito cachinho muito fechadinho aqui e vou ir abrindo ele, ó. Vou abrindo eles pra dar mais volume ainda. Prontinho, gente. Esse é o resultado da minha finalização, tá vendo? Meu cabelo fica bem volumoso e bem definidinho. Gosto dele sempre volumoso e definido, ó. Pode ver que ele tá bem definidinho e tá bem volumoso do jeitinho que eu gosto. Então é assim que eu finalizo meu cabelo quando eu quero ele muito definido. Aí eu durmo com a touca de cetim porque aí ele dura vários day afters. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô gostando muito de trazer vídeos sobre cabelo que vocês tão gostando muito. E eu também tô gostando muito de gravar. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal. Deixa seu like que isso ajuda a entregar meu vídeo pra várias pessoas. Ativa o sininho aqui toda sexta-feira sem vídeo novo. Me seguem nas redes sociais, me seguem no Instagram, me seguem no TikTok. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!